Shalom povo de Deus, tudo na paz? Então, estou com um chofá agora, todo polido, inclusive eu estou com essa alça aqui para você também poder estar adquirindo a sua alça, tá? Alça de couro ecológico, ela pode aumentar e diminuir aqui também, muito bom para carregar, melhor do que até aquelas bolsas. Mas vamos lá, esse chofá tem 1,15m, todo polido, foi dado um tratamento completo, um espelhamento especial nele, inclusive ele tem o toque inicial em ré sustenido e aqui nós temos a boquilha dele, média, muito bem centralizada. Vamos ouvir o toque desse chofá. A CIDADE NO BRASIL Um chofá maravilhoso, esse aqui, ontem lá em casa eu tirei 8 notas nele, agora eu tirei 7, mas é só praticar, que chofá espetacular, tá bom? 115cm, um grande abraço, Shalom!